A vida é dom que nos vem de Deus, que não morre jamais. O chamado de Lázaro para a vida e a ressurreição de Cristo são a prova máxima da vida com dom divino. No Cristo Jesus, a vida em bom que sempre é vida plena, eterna, mesmo que vivamos ainda numa condição mortal. Lázaro para a vida e a ressurreição de Cristo. Amém. 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 Encontra o perdão Eu vos silo em vós Espero No Senhor Toda graça é redenção No Senhor Toda graça é redenção Vós não viveis segundo a carne Mas segundo o Espírito Se realmente o Espírito de Deus mora em vós Se alguém não tem o Espírito de Cristo Se porém Cristo está em vós Embora o vosso corpo esteja ferido de morte Por causa do pecado Vosso Espírito está cheio de vida Graça e justiça E se o Espírito daquele Que ressuscitou Jesus E se o Espírito de Cristo mora em vós Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo E se o Espírito de Cristo mora em vós E se o Espírito de Cristo mora em vós O amor e glória a ti E se o Espírito de Cristo mora em vós Cristo, palavra de Deus Eu sou a ressurreição Eu sou a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus, Cristo, Palavra de Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus, Cristo, Palavra de Deus. Senhor, esteja convosco, esteja no reino de nós. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus. E tá.